Fala galera, aqui é o Bolta Cor, mais um vídeo de Last Day. Galera, recentemente vocês viram que eu peguei o amigo de verdade, Rottweiler, tanto no vídeo lá que eu mostrei ele, e vídeos antes que eu falei que eu estava tentando, e vídeos antes que eu falei também disso daí, eu falei aqui da mesma dica que seria, além de colocar lá a ração do cachorro, aquele pacotinho amarelo, tanto na hora que está cruzando e tanto na hora que o cachorro cresce, eu também utilizei aqui a receita de peixe, que é esta daqui, chance de obter amigo de verdade ao cruzar os cachorros. Há tanto a descrição que fala que é ao cruzar os cachorros, então você faz a receita e depois você cruza os cachorros. Eu usei ela tanto na hora que eu cruzei e na hora que eu cresci os cachorros, sabe quando eles crescem e está setinha para cima para abrir eles? Eu usei ele mais por uma forma de... eu esqueci a palavra, mas na minha mente eu tinha que fazer isso, mas o ideal aqui é quando cruzar. Se você tiver muitos peixes e quiser fazer isso quando abrir os cachorros, também vai. Aí me perguntaram, onde que vem esses peixes aí que você cruzou? Porque a gente tem esse bagre, a gente tem o Lúcio e temos aqui esse turjão, que são peixes aí que custam para vir. O que acontece, galera? Para quem não sabe aí, nesta conta eu jogo desde o lançamento do jogo, eu jogo desde a semana seguinte que lançou o jogo. Então eu jogo o jogo aí há sete anos, então eu acumulei muita coisa, incluindo peixes. Hoje em dia eu pesco pouco no jogo, de vez em quando eu vou lá, tem vezes que eu falo assim, vou ali pescar, que é o caso de agora, eu falei, vou gravar um vídeo. Então o que acontece? Aqui a gente tem a pescaria, que a gente pode ir lá pescar, e aqui tem os peixes, tem ele, tem ele, tem ele, só que eles são peixes raros. Nem sempre eles vão vir, mas eles vêm. E temos aqui o torneio aqui também, que se eu não me engano aqui tem mais chance de vir um peixe. Você vê aqui, cadê, cadê o torneio aqui? Torneio de pesca, tá? Isso que atrai 50% a mais peixes, né? Dobra a chance de vir um caixote, esse caixote aqui nunca vem coisa boa, né? Então, vamos aqui no torneio, né, ver. Então a gente tem o torneio e tem esta área que te peca, que fica fixa, né? Você vai lá, passa o tempo, ela reinicia, você pode ir lá de novo. Então você tem que ir sempre ali, porque você vai conseguindo alguns peixes ali. Por mais que você não consiga sempre aqueles peixes raros, você não consiga peixe para outras receitas. E não vai ser sempre que vocês vão cruzar cachorro categoria 3 com categoria 3. Então tem que juntar os peixes e deixar os cachorros categoria 3 parados. Quando você tiver um mucado e tiver os peixes, aí você faz a receita, coloca a ração e cruza eles, tá? Categoria 3 com categoria 3, tá? Então a gente tem o torneio de pesca aqui, ó. Aqui tem o negócio que a gente compra, tem um gatinho aqui, ó. Gatinho aqui, não vou alimentar. Se eu achar esse peixe aqui, eu alimento ele, né? E galera, o que que acontece, né? A gente tem a vara normal, né? Vou aqui usar a vara normal. A gente só joga ela aí, ó. E pesca, né? Essa vara normal, a cheira de todo mundo, ele deve saber como que pesca, né? Mas você joga a vara normal aqui, ó. Ai, fiz errado. Apertei o botão errado, galera. Você viu? Era um peixe raro que ia vir ali. Dourado, né? Um peixe dourado. Ó, vou jogar aqui de novo, ó. Ó, ó, ó. No torneio, galera, costuma vir peixes que tem mais dificuldade de vir na área de pesca normal, tá? Então, se vocês puderem... Aí, ó, pesca salmão. Se vocês puderem vir na área de pesca do torneio, né? Ela vem uma vez por mês. Pega ali, dá uma pescada. Tranquilo, não demora muito tempo aí, ó. Vamos lá, ó. Ó, ó. Os peixes aqui são mais tichosos, mais assanhados aqui, ó. Mas é que esse aqui foi fácil, né? Então, a gente tem a vara de pesca normal, galera. Aqui, ela sim, de crafta, né? A gente crafta ela. É tranquilo ali de craftar. Mas a gente tem aqui a profissional, né? A profissional, ela não crafta. A gente ganha, né? Deixa eu ver se no parto de temporada aqui tem ela aqui, ó. Deixa eu ver se tem dela aqui. Geralmente vem aqui. Será que é só porque eu tô falando aqui que não vai ter? Ó. Ih, ó, não tem não, né? Caraca, hein? Ó, não tem não. Geralmente, em algumas premiações, vem vara de pesca. E antigamente, vinha muita vara de pesca profissional aqui, ó. Tanto que eu acumulei um mucado. Ó, se ver aqui, eu não vi. Tá? Mas se ver, aí vocês vão ganhar. Mas ela não é necessária, tá? Ela só facilita ali um pouco mais a pesca, né? Eu tenho até um mucado aqui, ó. Deixa eu ver se ela tem ferramentas. É, ó. Tem 16 aqui, mas algumas lá na minha base, né? Então, ela nada mais, nada menos que facilita a pescaria. É, vamos lá, ó. Vamos, 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 vamos. Ó, ó, ó. Tá vendo? O negocinho amarelo fica maior, né? Então, fica um pouco mais fácil de pescar, né? Ali veio o peixinho mais comum, só que dourado, né? Só que dourado, né? Então, é mesmo que você não tenha a vara de pesca profissional, pode ir com a normal, que vai pescar do mesmo jeito. É só você ter cuidado, né? Porque a vara de pesca normal, aquele negocinho dele é menor. E se o peixe ficar assim, ó, você tem que controlar um pouco mais, né? E aqui, galera, você vai pescando, que de vez em quando vai vir aqueles peixes raros, tá? Então, nada mais, nada menos que você vai ter que acumular eles, né? Ao longo aí do tempo, né? Ao longo da pescaria, né? A gente tem o fumo ali, né? Que é o... Que quando acaba aqui os peixes, a gente chama e pesca mais, né? Mas se não tiver ele, não tem problema. Você pesca só os que aparecer, né? Lembrando que esse torneio aqui, ele é de... Uma vez por mês, mas a área de pesca tá lá pra você pescar sempre, né? Você vai lá e, assim que ela reiniciar, você pode ir lá de novo. Ó, ó. Vamos ver se vai vir algum peixe daquele, ó. Ó, e demora, tá? Demora pra vir aquele peixe, né? Então, a volta, eu fui ali duas vezes e não veio, né? Tem que ir mais, tem que ir mais, tá? Tem que ir mais nas áreas de pesca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Então, a receita de peixe, eu uso mais... Pra esses dois objetivos, tá? Pra dar mais chance de vir amigo de verdade e pra fazer menos barulho no... No... Fazer menos barulho na invasão, né? Apesar que a receita de peixe que faz menos barulho na invasão, né? Se eu não me engano, são esses dois aqui, ó. E a gente pesca eles com muita facilidade, né? O fumo aqui, ó. Né? Ó, você joga, aí você consegue pescar mais, ó. Né? Eles veem mais peixe, né? Então, se você não tiver ele, supera a área reiniciar pra você pescar mais, ó. Ó, esse aqui já tá dando uns pulos mais loucos, ó. Esse aqui fica mais jetado porque é peixe diferente, né? Salmão, né? Aí tem a... É mais legal, ó. Você vem aqui, ó. E joga, ó. Ih, rapaz, eu ganhei no meu pé. Eu ganhei no meu pé. Não. Você joga, ó. Quando cai lá na água, galera. Mata os peixes, ó. Aí quando mata... Ah, mas não pegou pra pegar, não? Ah, galera, eles mudaram isso, hein? Você jogava ali, galera, e os peixes morriam e você já pegava um tanto de uma vez, né? Pô, eles tiraram essa opção, hein? Sacanagem. Ó. Ó, ó. Com a vara normal, com a vara normal, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tá pulando mais, tá pulando mais, tá pulando mais, tá pulando mais, tá pulando mais. Salmão? Você tava vendo o salmão, né? Salmão e o tufa. Deixa eu continuar. Eu quero gastar essa vara profissional aqui, ó. Finalizar ela. Vamos lá. Vamos ver se a gente já ia vir, se a gente já ia vir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, tem outro... Ó, dourado, hein? Isso dourado é da hora, né? Dourado aí quer dizer que dá mais tempo no... No... Na... 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 Na habilidade, não, né? No... No status ali do... Da receita, né? Vem, 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 vem. Ih, esse aqui tá demorando, hein? Esse aqui não quer vir, não, ó. Ó, mais um dourado. É. Dourado, dourado. Aí. Ó. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, rapaz, deu um bug ali, hein? Deu um bug ali, hein? Se for jogar ali, o negócio de um... Um trem ser muito doido. Vamos lá. Ó. Ó o baú, baú, galera. Você pesca o baú e depois pesca o peixe, ó. Só que o baú aqui... Ele não vai costumar vir coisa boa, não, tá? Pelo menos na área normal lá não vem. Deixa eu ver o que vai vir aqui, ó. Ó, nem mostrou. Ó, uma cerveja. Pescau uma cerveja. Não, e o torneio você tem mais chance de pescar baú. Né? Veio uma cerveja. Eita só. Aí vem umas cervejas, vem um celular, vem um relógio. Olha lá, outro baú, ó. Ó, você pesca o baú, depois pesca o peixe, ó. Ó, vamos ver o que vai vir. Ó. Né? E ali, ó, galera, ó. No torneio ali você pode... Você tem que fazer quatro... E era pescar os peixes ali que foi. Você faz quatro receitas, né? E alimenta o gato, né? Você alimentando o gato, você ganha uns pontinhos aí também, ó. Ó. Deixa eu só acabar com essa vara aqui, ó. Dá pra pescar mais uma vez, né? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ó. Aí não era pra pescar, não. Então, vamos lá, vamos alimentar o gato, ó. Vou alimentar o gato. Dá até que alimentar ele duas vezes? Peraí, são dois gatos? Cadê o outro gato? Você? Alimentar o gato, ó. Nossa, esse aqui já quer um trem, mas doidão. Ganhei 750 pontos de temporada. E se eu cozinhar ali, galera, é... Quatro receitas, eu ganho, tá? Então, galera, igual eu falei, não é sempre que aqueles peixes vão vir, tá? Mas, de vez em quando, vem. Então, vocês têm que ir, né? Lembrando que só precisa de um de cada pra fazer a receita lá, né? Então, se você conseguir um de cada, já aguarda. Ó. Ó, não quer vir, não quer vir, né? Então, galerinha, comenta aí se vocês estão pescando, se não pescou, né? Aqui já acabou, não vou usar o alto fumo ali, não, que eu não vou pescar mais no momento, não. A gente quebra aí, ó. Ganhei uns peixinhos aqui e uns pontinhos no parte de temporada. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, eu sou o Balto. Te vejo um prazer. Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade, todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão baixos na descrição.